Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade no PagBank. Vamos conhecer o que o PagBank fechou 2020 com novidades no aplicativo. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, o PagBank com novidades no super aplicativo, exatamente isso. Quem não conhece o PagBank? É uma conta digital onde você tem aí as opções, como eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Você tem aí as opções como transferências, cartões, pagar contas, recargas, adicionar dinheiro, PIX, QR Code, extratos, você tem a opção de ver suas vendas que você conclui junto ao PagBank, ter um cartão da conta, esse cartão champanhe, ter o cartão de crédito, esse cartão preto aqui de crédito e ter as opções de cartões pré-pagos do PagBank. Você tem a opção de portabilidade de salário, aplicar o seu dinheiro em investimentos do PagBank, meus investimentos, saúde PagBank, você tem a opção de posto shell com cashback, onde sacar dinheiro, pedir cabify, radar de ofertas, pagar com QR Code e shopping é a novidade do PagBank também. Vamos conhecer então Shopping PagBank. Clicando na opção do PagBank, Shopping, você vai navegar nas opções aí de destaque, você terá as melhores ofertas com cashback, exatamente isso. Você vai encontrar como por exemplo a Centauro, na data de hoje que eu estou gravando, 7% de volta de cashback. Cobase, 7% de volta de cashback. Casas Bahia, 6%, melhor oferta. Fast Shop, 2%. Lembrando que as melhores ofertas ficam em destaque como melhor oferta. Dá uma olhadinha na Fast Shop, onde não aparece essa mensagem, pois eles estão pagando apenas 2% de cashback. Já na Casas Bahia, Centauro e Cobase, 7%. Lojas parceiras, né, que você está vendo aí também. Eudora, 11%. Melhor oferta, bebê fofucho, 9%. 9% para o Boticário também. A Nike.com, 9% também. Maravilha, né? Zatinho, 8% de cashback. Vamos clicar então na opção Centauro, na opção Centauro, e vai aparecer para você esta mensagem que eu estou mostrando para vocês. Compre na loja Centauro e ganhe 7% de cashback no PagBank. Clique no botão abaixo para ativar o cashback e ser redirecionado para a loja. Faça suas compras pela tela que abrirá pelo aplicativo para manter seu cashback ativo. Após a compra ser confirmada para o PagBank, o cashback do shopping irá para a sua conta em até 10 dias úteis. Use o cashback para pagar contas de luz, água, internet e muito mais. Vamos fazer esta simulação para que vocês entendam como seria? Clicando nesse botão azul, você vai ser direcionado então para a opção. Aguarde, estamos transferindo, tá certo? Vai para a loja Centauro. Nesse link traqueado que apareceu agora, já estaca a opção do PagBank, traqueado nesse código logo acima Centauro. E de cara você está vendo a página principal da Centauro aí. Aí vamos supor que eu queira ver um par de sapatos. Então eu estou vendo aí um tênis da Nike Revolution 5 masculino por R$249,99 na oferta. Estou vendo um par de chinelo da Nike Kyowa Slide masculino por R$139,99. Sobre esse valor total será inserido então o percentual de cashback conforme apareceu no início do vídeo para vocês. Se é 9%, é 9%. Se é 8%, será 8%. Esse dinheiro, após a conclusão do pagamento na Nike, você terá então esse dinheiro na conta do PagBank. E com esse dinheiro, quando cair nessa conta, você pode fazer o que você quiser. Sacar, pagar contas, investir, do jeito que você quiser. Concluindo então o pagamento, você pode parcelar sem juros, clicar em continuar e finalizar a sua compra. Feito isso, o cashback em até 10 dias úteis cai na sua conta do PagBank. Lembrando que o PagBank é uma conta digital completa. Hoje você pode fazer tudo sem precisar tirar o dinheiro da conta do PagBank. Se você tem uma maquininha de cartão do PagBank, o dinheiro cai na conta, você não precisa tirar de lá e levar para outro banco. O dinheiro parado na conta do PagBank rende 100% do CDI. E tem outros tipos de investimentos que chegam até 175% do CDI. Rende muito mais que a poupança, muito mais que a poupança mesmo. Os investimentos do PagBank de renda fixa, tá certo? E caso você queira fazer um investimento, tem a opção de ter um cartão de crédito do PagBank também, sem anuidade, pela bandeira Visa internacional. Além disso, você quando abre a conta e solicita o cartão de crédito Champagne, de graça também, o dinheiro com ele, na conta você pode ver compras em sites nacionais, internacionais, aplicativos e muito mais. Com o cartão de crédito, então, você pode ver o que você quiser. Tendo limite no cartão, você pode alugar um carro, pagar contas em sites, aplicativos, shoppings, sites internacionais, nacionais, com o cartão Senuidade do PagBank. O PagBank é uma conta digital completa. No nosso ranking de 2020, as 10 maiores contas digitais, o PagBank apareceu também. Pessoal, caso vocês queiram abrir uma conta no PagBank, este é o meu link de indicação, caso assim tenha interesse em abrir uma conta no PagBank. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa novidade do PagBank Shopping, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Um abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciantes plenos, amo a Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto